Estou muito animada. Pra mim? Oi, malditas crianças. Viemos ver o filme. Viva! Espera, pode ir. Ah, quem é você? Ah, muito bem, vamos ver. Desculpe, cara, mostre o rosto. Olá, você é bonitão. Ah, mas você não, eca. Ah, não são permitidos humanos, ok? Não posso acreditar no que estou vendo. Uau, um homem tão bonito. Estou apaixonada. Ele está tocando em mim. Isso! Ei! O que aconteceu? Onde estou? E que diabos é isso? Isso dói demais. Como faço pra tirar? Que bebida bonita. Canudinho engraçado. Tomara que dê certo. Veja como o gatinho sai. Adeus! Boa viagem! Que? Um trem? Parece uma entrega especial. Uau! Adoro surpresas. Que emoção! Uma máscara? Uau! Não preciso mais disso. Agora terei olhos de gato. Aqui vamos nós. Briga de gatos! Uuuh! Patas ativadas. Espere um pouco. Veja! Eliminou todas as minhas espinhas. Tão macio. Tô quase dormindo aqui. Massageie em patas. A sensação é fantástica. Ei! Como estou? Quê? Ah, não! Tenho que sair daqui. Por favor! Faça isso parar. O que devo fazer agora? Isso é divertido. Esse é o pior dia da minha vida. Ei! O que é isso? Um batom? E tem uma pata nele. Espero que seja a minha tonalidade. O toque é suave. O que você acha? Acho que é fabuloso. Mas isso é só o começo. Viu só? Preciso da cara inteira, pessoal. Só preciso desenhar primeiro. Dá pra ver que se trata de um gatinho. Em breve vai dar. Ou sim! Então? Uau! Agora um pouco de brilho. Preparados? É hora da tesoura. É preciso confiar no processo. Vamos ver. Uau! Agora vou colar, bebê. Ainda bem que tenho muita. Preciso colar bem. Tem que durar a noite toda. Os bigodes são tão bonitos, né? Tcharam! Que gracinha. Dos meus olhos de gatinho ao meu deslumbrante bigode. Miau! Adoro tudo isso. Uau! Esta gata está com raiva. Uma pena? Ah! Atchim! Meus dentes! Puxa vida! Ei! Preciso pegá-los de volta. Hora de voltar pra casa, rapazes. Espere. Acho que peguei. Que nojo. Não consigo colocar de volta em minha boca. Já chega. Posso pegar isso emprestado? E isso? Ei! Que estranho. Só preciso das pinças. Pequenas aranhas nojentas. Seu lugar não é em meus dentes. Eca! Agora uma boa escova. Esses dentes estão precisando disso. A diversão acabou. Essa gosma tem que ir embora. Isso vai exigir mais do que uma escova. Preciso de um milagre odontológico. Pronto! Tenho uma ideia. E está nestas unhas aqui. Ou melhor... Presas. Afinal, sou uma felina. E sem mais nem menos... Sou feroz! Perfeito pra capturar presas. Não mexa comigo. Tá na hora de testar. Vou rasgá-los. Sim, bonitos e afiados. Delícia! Está vendo mesmo que eu? Que guloseimas deliciosas! São tão boas! Essas presas ficaram ótimas. Nham! Nham! Agora vamos nos divertir. Vamos agitar as coisas. Bora lá! Não pensei bem sobre isso. E agora? Tem espuma demais! Não dá pra pegar tudo. Que bagunça! Deixe-me pensar. Posso? Ei! Quem ama, compartilha, gata! Obrigada! Só preciso do suco. Que azul mais lindo! Sentem-se e aproveitem a magia, pessoal. O creme de barbear está ficando azul! Uau! Um corante natural, não é mesmo? Agora a melhor parte. A sensação é muito boa em meus dedos. Está vendo como está mudando? Está perfeita! Aqui vamos nós! Uau! Gostei! É tão satisfatório! Meu cabelo vai ficar muito legal depois disso. Tenho que passar em todos os fios. Esta gatinha vai ficar linda de azul. Ok, acho que é suficiente. É hora de secar tudo. Ar fresco, aqui vamos nós! Acho que está funcionando, está vendo? Está tomando forma diante dos meus olhos. E assim, virei uma deusa dos cabelos de mirtilo. Uau! Não é fantástico? E eu mesma que fiz. Sou um gênio de cabelos felinos. Mas estou esquecendo de algo importante. Espere! Eu posso usar tudo isso. Peraí! Esta gatinha vai ter suas orelhas hoje. Veja só! Concentre-se bem. As orelhas já vêm. Que assim seja. Preparar? Apontar? Miau! Me dá isso! Isso também! São perfeitos! E muito bonitos! Viu só? Ah, não! Já sei! Só preciso de uma ajudinha. Não preciso dessa coisa boba. Apenas o cabide de arame é suficiente. Ele se molda ao formato da minha cabeça. Tchauzinho, gancho! Agora é só colocar as orelhas. Vamos lá, chiclete! A melhor cola que existe. Ele vai segurar as orelhas pra mim. E aí? Como ficou? Uau! Ei! Olá! Adoro meu trabalho! Adoro meu trabalho! Você está demitido! Me dá isso! Meu esparador! O que eu vou fazer pra viver? Não! Não é problema meu. Isso é suficiente. Agora tenho minha cauda. Olhe para o meu lindo traseiro de gatinho. Fantástico! Já sou uma gata de verdade? Ah, não! Estou longe de terminar. Não tenho nenhum pelo. Que trágico! Não dá pra fazê-los crescerem. Mas posso colar alguns no corpo. Essa pele roxa seria perfeita. Só preciso de pedaços dela. Dessa forma, posso cobrir tudo. Pronto! Agora está melhor. Quantas peças? Olha só pra elas! Uau! Vamos! Gruda em meu corpo! Vamos lá! É hora da pele, querida! Isso! Ah, não! Bola de pelo! Buu! Isso saiu de mim? Vai ser muito útil. Talvez eu possa ter pelos, afinal. Posso simplesmente grudá-la sobre mim assim. Pelo chegando? Ah, tão macio! Pose pra foto? Miau! Potência felina, baby! Tão macio e fofinho! Alguém quer me acariciar? Hahaha! Quer uma ajudinha? Ah, não! Eu não sabia que iria chover! Espero que não dure muito tempo. Espere! É o sol! Dia nublado, vá embora! Mas eu não vou me livrar desse guarda-chuva. É um material divertido pra arranhar. Só que não estou fazendo isso à toa. Virou uma saia muito bonita. Oh, sim! Assim é melhor! Vibrações fofas! Perfeito, como sempre! Simplesmente amei! Que cheiro é esse? Ei! Uau! Quem é essa gracinha? Deixei um presente pra você. Vamos limpar isso. Você se importa? Ups! Quer um petisco pra gatos? Mas precisa fazer um truque. Está bem? Faça um 360. Ah, moça maluca! Satisfeita? Sim! Aqui está seu presente! Sim! Coloque na minha boca. Isso! Excelente! É hora de passear! Vai ser muito divertido! Calma aí, mocinha! Espere! Tenho que ir! Eu avisei! Alguém fez cocô! Essas não são minhas próprias patas. Quero as minhas! Isso é muito injusto! Por quê? Por quê? Espere um pouco. É isso aí! A resposta estava bem debaixo do meu nariz. Patas de gatinho a caminho. Essa vai ser grande. Não façam isso em casa, crianças. Essa lâmina é afiada. Chiclete, por favor. Ok, muitos chicletes. Preciso de bolinhas nas pontas dos dedos, tá? Pronto! Olá, patinha fofa e volumosa! Uau! Macias e estilosas! Adorei! Exatamente como uma gatinha de verdade! Espere! Meu crush! Ei, estou te esperando no cinema! Espere até ele me ver! Uau! Uau! Quem é essa deusa felina? É a coisa mais linda que eu já vi! Quem eu? Uau! Posso entrar agora? Ah, minha nossa! Ah, pode entrar, mas... Miau! Tá bom! Ou talvez só um carinho? Perfeito! Ai, a garota dos sonhos, definitivamente! Ai! Isso é coisa de pesadelo! Oh! Oi, crush! Ah, olá! Ah! Você não é bonita! Tchau! Ah! 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 Espinhas estúpidas! Feias! Sou tão feia! Tenho que removê-las! Essa transformação é um negócio sério! Temos que extrair tudo! De espinhas a pelos indesejáveis! Essas sobrancelhas de lagarta? Não se preocupe! Nós as transformaremos em borboletas! Basta confiar no processo! É hora de me livrar dos meus olhos cansados! Aqui está uma prévia do nosso novo visual! Está bem fresquinho, não é? Nenhuma transformação está completa sem cuidados com a pele! Então vamos colocar uma máscara! Essa é líquida, então eu vou espalhar com um pincel! Depois esperamos secar até a hora de descascar! Não é relaxante! Eu precisaria de um dia inteiro de spa depois disso! Uau! Olha só pra isso! Tudo limpo! Vamos passar para o cabelo! Ele precisa de um toque de cor! Um monte disso! Primeiro, coloco alguns doces em volta de um prato! Em seguida, despejo água no meio para extrair a cor! Veja essa explosão de cores! É como mágica, não é? Tudo bem, não se distraia! Estamos aqui para dar um pouco de cor às minhas madeixas! Quanto mais cores, melhor! Tudo pronto! Uau! Muito bom para uma tintura de cabelo doce! Vamos fazer a maquiagem, usando o meu prático pincel mágico! Não preciso mais disso! Me sinto forte! Você gosta da minha maquiagem? Miau! Quem é você? O que fez com a minha amada? Miau! Não seja tão dramática! Obrigada! Fica bem no meio, mas contribui para o visual! Miau! Acho que estou pronta! O que acha? Ai, não estou gostando disso! Tente novamente, nerd! Tenho que mudar! Não, muito nerd! Vamos ver... Rosa e azul? Perfeito! Está muito bonito! Uau! Uau! Miau! Ei, veja! Ah, não! Oh! Que aterrissagem! Nossa, são lindos! Vamos adicionar! Um para cada lado é suficiente, certo? Acho que não! São fofos demais para serem deixados no chão! Mas está faltando alguma coisa... Espere um pouco! Miau! O que você está fazendo? Vou pegar seus ouvidos emprestados por um tempinho! Miau! O que está acontecendo? Meus ouvidos! Devolva! Miau! 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 Ei! Aqui! Use isso! É tão bonito! E também combina com o meu cabelo! Miau! Agora estou realmente pronta! Vamos pegar um gato selvagem! Aqui! Gatinho, gatinho, gatinho! Miau! Miau! O quê? Oh! Oh! Peixe! É hora do lanche! Volte aqui! Ah! 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 Uau! Que gatinha linda! Você parece a garota dos meus sonhos! Isso é porque eu sou! Nossa, mas você mudou muito! Eu sei, certo! Miau! 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 Quer batatas fritas? Sim, claro! Tesouro! Delicioso! Uhul! Tomara que o moderador do Discord me note! Ah! Hum! Ela é linda, não? Oh! Me dá isso aí! Ei! Hum! Kawaii! Ei! Sensei, sou eu! Nani! Não é você! Você nunca vai ser como ela! Por quê? Senpai, você é perfeito! Ah, sim? Minha pele é radiante! Aham! Oh! Tenho que fazer alguma coisa! Não! Minhas unhas são curtas demais! Mas sei como fazer elas crescerem! Achou que eu tava brincando? Quero que fiquem afiadas como uma navalha! Mas com lindas pegadas! Mas com lindas pegadas, pra não assustar o senpai! Miau! Unhas de gato afiadas! Uau! Ficaram lindas! Tá na hora de alguns close-ups desagradáveis de espinhas estourando, claro! Oh! Ups! Você também tem espinhas? Estoure todas elas! E aí? Oh! Acho que exagerei um pouco! Oh! É um creme facial! Que conveniente! Parece suave! Hum! Pronto! Mas a cor... Isso pode mudar! E tá na hora! Isso é tão Orochimaru da minha parte! Tô me sentindo poderosa! Vejam o resultado! Eca! Uh! O que tá acontecendo com o meu cabelo? Uh! Assim não dá! Preciso de uma mudança radical! Que é esta tinta rosa para cabelos que está aqui! Hã? Vamos lá! Ah! Essa é a mudança que estou procurando! Meu cabelo está pronto! Ah! Ficou perfeito! Oh! O quê? Piu! 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 Peguei você! Piu! Me dá isso! Ah! O que é isso? Um laser? Não mais! Agora é algo ainda mais poderoso! Esta ferramenta de beleza vai me transformar em uma rainha da beleza! Oh! É tão relaxante! Ah! Pronto! Hora de fazer a mágica da sombra! Vamos ver! Ah! 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 Atchim! Ah! Oh! Uau! Ei, gatinho! Vem cá, gatinho! Vem, vem! Veja! Estamos super parecidos agora! Vai brincar, gatinho! O quê? Ah! Estilo Naruto! Pronto! E pra finalizar, um pouco de batom! Ei, irmãs! Ah! Tô brincando! É só o meu dedo! Você gostou da cor? Eu adorei! Os lábios estão prontos! E agora? É o meu bate-baio à moda ninja! O Nai do Naruto! Três etapas concluídas! Isso é perfeito! Três etapas concluídas! Oh! Quem é essa gracinha? Ah! Eu fiz cocô! Vamos limpar isso! É uma humana limpando meu cocô? Amigo, quer um petisco? Então dá uma voltinha! É o que mando aqui, não você! E aí? Aqui está sua recompensa! Ah, sim! Me dá logo, querida! Me dá, me dá! Está na hora de fazer um passeio! Segurança em primeiro lugar! Ah, tô me sentindo estranho! Oh-oh! Estamos com problemas! Deixe-me ajudar! Ai, obrigado! Oh, quem fez um cocô? Vem cá, bichano! Hum, eu também gostaria de ter orelhas! Oh! Nunca vou ser um felino de verdade! Oh, isso é tão macio! Modo ninja! Miau! Miau! Tão bonitinha e fofinha! Aham! Oh! Preciso de algo para segurá-las! Não criem expectativas! Só preciso do cabide! Levanta a cabeça, princesa! Senão a coroa cai! Hora de cortar! Oh! Ah! Ah! Pronto! Miau! Algumas gotas de cola e podemos começar! Kawaii! E... Pronto! Me deu um uu-u por isso! Hum? Oh! Ah! Oh! Oh! Esse é o meu crush! Hum... Tem alguma coisa especial aqui! Deixe-me ver! Oh! Ele tem trancinhas! Também quero trancinhas no cabelo! Hum... Conheça um jutsu! Kuchiyoshi no jutsu! Ah! Funcionou! Aê! Essa higienhoca vai fazer as tranças! Miau! Vejam como ele faz sua mágica! É tão fascinante! Eu passaria o dia inteiro assistindo vídeos sobre isso! Pronto! Ficaram lindas! Miau! Oh! Hum? Uau! É o meu crush! Oh! Sou eu! Oh! Obrigado, gatinha de anime! Ah! Oh! Maldito sorvete! Oh! Tire essa coisa daqui! Eca! Oh! Não olhe pra minha blusa! Uau! Mas dá pra cortar essa parte! De agora em diante também sou estilista! Apenas observe! Miau! Pronto! O que vocês acharam? Hã? Nossa! Que legal! Querida! Miau! Não é kawaii o suficiente! Miau! Por que zero? Falta bumbum, querida! Oh! Não tenho bumbum? Qual é o seu problema? Dê uma olhada na diferença! Hã? Eu tomo café da manhã pra ficar gostosa! Meu traseiro nem se compara ao seu! Por que eu? Você é demais! Eu queria ter um bumbum como o seu! Miau! Hã? Espere aí! Hã? O que é isso? Ei, você! Sim, eu menti! Miau! Hã? 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 Te peguei! Hã? Nem preciso mais fazer agachamentos na academia! Por que as modelos fitness não usam isso? Oh! Agora vem a parte mais importante! Miau! Hã? Olha só que beleza! Hã? 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 Mexe o bumbum! Tadadã! Oh! Tenho que melhorar minha alimentação! Que monte de pelo! Oh! Hã? Pensando bem, isso pode virar uma cauda! Mas primeiro ela precisa estar limpa! Hã? 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 Não é muito elegante da minha parte, mas... Oh! Pronto! É uma boa cola! Miau! Miau! Tá ficando um pouco estranho! Hã? Quero minhas próprias patas! Hã? Hã? Vou fazer! Hora de vestir! Dedos pra fora! Uau! Hã? 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 Tinha o que pegar! Hã? Consegui! Miau! Isso é sempre tão satisfatório! Hã? O quê? Acho que coloquei força demais! Hã? Hã? Miau! Veja só, minhas patas! Não vou arranhar você! Fique tranquilo! Lembrei de tudo, viu só? Miau! Ficou tão kawaii! Acho que vou mandar uma mensagem para o meu crush! Vou escolher uma carinha! Ei! Vamos nos encontrar! Enviado! Miau! Sim, né? Ele respondeu que sim! O dia mais feliz da minha vida! Uou! É como andar na lua! Deixei minhas pegadas! Uau! É tão fofinho! Tive uma ideia! Miau! Olha a chuva! Uhul! Tem uma mensagem secreta pra você! Consegue decifrá-la? Miau! É creme e o biscoço! Vou tirar daqui! Miau! Hahaha! Hum? Bom! Mal posso esperar pelo resultado! Agora é a hora da verdade, pessoal! Miau! E? Achei! Uhul! Lá vamos nós! É o toque final perfeito! Miau! Uhul! Devo fazer mais poses! Você tá super kawaii! Vou te esperar na escola! Tenho que arrumar minhas coisas! Uhul! Caramba! Acho que preciso de uma mochila nova! Sou meio maluca! Tive uma ideia! Veja isso! Ah! 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 Pegadinha do malandro! Miau! Agora vou destruir o meu suéter favorito pra fazer uma bolsa! Hum! Parece um delicioso rolinho! Agora vou precisar da minha arma favorita de novo! A pistola de cola quente! Agora é só enrolar essa parte e colar! Só falta a alça! Oh! Uau! Ficou muito bom! Ah! Mas ainda tá simples demais! Ah! Pfff! Miau! Olha só que gracinha! Ah! Mais tarde eu devolvo, tá? Brrrr! Haha! Bolsa de gatinho pra uma gata! Oh! Miau! A aula já vai começar! Vem logo! Sim, meu bem! Já tô indo! Oh! Miau! Ah! Ei! Você não sabe ler! Oh! Sinto muito! Ah! Preciso proteger meus pés! Ah! Isso vai ajudar! Mas não são kawaii o suficiente! Eu vou mudar isso! Minha caligrafia é melhor até do que a do Light e a Gami! Ele consegue fazer isso? Acho que não! Transformar um gato em outro mais realista! Hora de colorir! Miau! Tá sentindo o cheiro do que eu estou cozinhando? Ah! Miau! Ou o cheiro de uma deliciosa torta de arte! Sou mesmo uma mestre cuca! Tão fumegante! Oh! Olha só que beleza! Miau! Tá na hora de deixar esses crocs mais alegres! Ah! Miau! Quero afundar minhas unhas na arte! Miau! Vamos acender as luzes! Vamos fazer um giro! Ninguém tem crocs melhores do que os meus! O Sempá vai ficar satisfeito! Miau! Ah! 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 E agora a última coisa que vai me ajudar a conquistar o meu crush! Biggie, biggie, biggie! Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me! And I like getting better! Oh! Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que pegar... Miau! Miau! Os pensamentos intrusivos venceram! Ah! Uau! Quem é essa gatinha? Miau! Ah! Ei! Vênus! Miau! Rrrr! Miau! Rrrr! Miau! Miau! Manda pro papai! Aum! Hora da selfie! Quê? Que foto boba! Eu tô me sentindo tão bem agora! Ai! Vamos terminar! Quê? Ah! Como ele pode fazer isso comigo? Socorro! Ah! Que horror! Ah! O cheiro é muito ruim! Tão pegajoso! Me tire daqui! Um, dois, três... Ah! Oh! Graças a Deus! Oh! Você está com uma aparência nojenta! Bem, era um lugar imundo! Ah! Que horror! Vamos limpar você com um bom banho quente! Apenas relaxe! Alivie sua atenção com um pouco de sal marinho! Oh! É tão relaxante! E pra ficar ainda melhor, uma bomba de banho e o pequeno Teddy! Aproveite a efervescência da bomba de banho! Hora de esfregar! Tire essa sujeira imunda da sua pele! Oh! Tem cheiro de meta! Aguente o esfrega-esfrega, tá? Você está tão suja! Oh! Um pouco de cócegas! Tudo bem! Terminamos por aqui! Formato de coração azul para o meu crush! Vamos secar você! Uau! Parece bom! Oh! Espere! Algo está errado! Espinhas em seu rosto? Que nojo! Vamos consertar isso! É tão ruim assim, ah? Mas não se preocupe! Essas pequenas mãos farão sua mágica! Eu não sabia que vinha com as cores do arco-íris! Oh! Barbie, me passe a toalha! A toalha está chegando! Aqui! Oh, obrigada! Espelho, por favor! Aqui! Obrigada! Oh! Ah, não! Agora estou com uma espinha gigante! É minha vez de retribuir um favor! Abra sua boca! Você sabe o que fazer com o canudo! Eu já volto! As meninas precisam ajudar umas às outras! É um pouco estranho! Conectado! Fluido chegando! Parece mostarda! Uau! Sumiu! Ainda não está pronto, irmã! Temos que nos livrar dessas marcas! Você já ouviu falar do poder de cura do aloe vera? Vamos pegar o gel! Oh! Viscoso! Ele precisa estar em uma textura espumosa perfeita antes de ser aplicado! Isso aqui fará o trabalho! Uau! Você já terminou? Aqui! Oh! É tão relaxante! E essa cratera gigante também! Agora limpe com esse algodão! E pronto! Ai! Minha pele está tão macia! Mas ainda sobrou uma! Barbie, eu resgate! De novo! Tão bonito! Adorei! Oh, Barbie! Obrigada! Desculpe! É a umidade! Eu vou te ajudar! Não se desespere! Ufa! Você só precisa esperar aqui e ver a mágica funcionar! Uh! Prepare-se para ver a mágica! Oh! Estou confusa, amiga! Aham! Apenas relaxe! Demorará um pouco para que todas as cores se misturem e se fixem! É hora de tirá-la de lá! Uau! Olha pra você! Veja só! Uau! Meu Deus! Não estou me sentindo muito bem depois desse giro! Oh! Você está tonta? Desembuste, garota! Eu cuido de você! Oh! Já está cheio! Precisamos de mais placas! Uau! Efeitos colaterais interessantes! Eu me sinto brilhante! Esse glitter ficará muito bonito no meu cabelo! Mas como faço para aplicar o... Achim! Uau! Isso pode realmente funcionar! Uau! Você acabou de inventar o brilhante! Ah! O glitter torna tudo mil vezes melhor! Ele parece pronto para ser aplicado! Oh! Espere! Ele já está pronto! Vamos lá! De espirros a elegantes soluções! Meu cabelo vai ser uma sensação de espirro! Ah! Uau! Está pronto! Não é sensacionalmente lindo? Adorei! Ei, Barbie! Experimente esse acessório! Ele ficará ainda melhor! Ah, é mesmo? Essa coisa? Uau! Tudo bem! Se você diz, muito obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Vamos experimentar! Uau! Ele funciona como um robô! Inacreditável! As tranças são muito bonitas! O que você acha? Talvez eu consiga fazer isso! Ah! Que fofo, gente! Cole alguns grampos de cabelo para que formem as orelhas do gatinho! Elas parecem tão reais! Elas são bonitinhas ou não? Você recebeu uma notificação! Ah! Quem é? Ah! É o meu crush! Olá, pessoal! Vejo vocês na minha kawaii party hoje à noite! Duas regras em nada de fantasias pretas e maquiagem sem graça! Somente kawaii! Hoje, às oito horas da noite, vejo vocês lá! Ah, não! Nada de fantasias pretas? Sem maquiagem chata? O que eu devo fazer? A festa é às oito? Falta só uma hora! Ah! O que eu faço com o vestido? Não quero mais preto! Ah! Isso não é bom o suficiente! Preciso de um vestido novo! Use isso! Oh! Brilhante, Barbie! Uau! Quem não quer ver uma festa em rosa? Uau! O contraste é impressionante! Uau! Ah! É tão bonito e macio! Ah! Oh! Tudo parece tão fofo! Ah! Oh! Uau! Quase como um sonho! É ainda melhor! Ah! Hora de cortar! Vamos colocar o punk em rosa! Ah! Que trabalho duro! Dê uma olhada nisso! Agora tem uma saia perfeita! Vamos colocá-lo em prática! Uhul! Por que entrar na saia quando você pode rolar pra dentro dela? Ui! Ah! A rolagem do piso vem acompanhada de tontura! Vem a tempo para um resgate de fita! Com um laço como bônus! Hã? Uau! Está lindo! Barbie, minha querida, obrigada! O prazer é meu, Wandinha! Oh! Barbie, isso é constrangedor! Ah, meu Deus! Precisamos pensar em um vestido pra você! Adoro essa ideia! Vamos começar com uma pequena reforma! Ok! O primeiro passo! Cobriremos seu corpo com essa fita! Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo! E a segunda etapa! Aplique um pouco de cola em toda a fita! Seja generosa, ok? Depois, minha parte favorita! O glitter! Oh! Ah! Acabou! Ah, muito bem! Podemos usar isso! Basta passar o produto sobre a área colada! É chuva de glitter novamente! Adicione algumas pedras preciosas! Oh, Barbie! Você está linda, garota! Oh, obrigada! Adoro esse visual! E agora estamos prontas para a festa! Não, não! Espere! O quê? Alguém se esqueceu da maquiagem! Nossa! Minha maquiagem? Você está certa! Não resta muito tempo! Eu vi um tutorial no TikTok! É muito fácil! Comece com uma sombra de olhos! Aham! O que você acha disso? Tenho certeza disso! Desculpe! Oh! O que está acontecendo? Bem, foi apenas a primeira tentativa! Eu vou melhorar! Ah! Ah! Quase consegui! Desculpe-me, mas tenho que intervir! O quê? Uau! Faltam 15 minutos, Bandinha! O quê? Essa ferramenta antiga precisa ir embora! Ai! Meu pincel! Vou cuidar disso com um truque! Um truque? Minha mão pequena e curvada funciona como um estêncil! E minhas pernas finas também se encaixam no blush! Legal! Vamos finalizar o olho com outro traço no canto! Hum! Acho que estou indo muito bem! Oh, cara! Oh, meu pirulito! Uau! Não há vergonha no glitter! Yeah! Hum! O que você acha? Hum! Vamos lá! Temos que ir agora! Sim! Estou chegando! Oh, cuidado! Oh! Meu Deus do céu! E o... E o... E o Barbie é nojento! Você também pode aproveitar o dia nesse incidente! Isso pode resultar em sapatos bonitos pra você! Com pouco de brilho, a Cinderela ficará com inveja! Não se esqueça dos saltos altos! E que seja rosa! Seque tudo! Uau! Esses saltos são muito altos! Estão me sentindo bonita! Obrigada! Faço desfile na passarela! É isso aí, garota! Oh! E quanto aos meus sapatos? Aham! Que rosa bonito! Viva! Estão ótimos! Aham! Oh! Iu! Muito bem! Agora eu já sei o que fazer! Que mundo nojento! Mais uma vez salvando o dia! Estou super pronta pra festa! A propósito, onde está a Kitty? Oh! Aí está você! Oh! Ai! De onde veio isso? Eu tenho presente pra você! Ah! Eu não gosto de coisas fofas! Vai fora! Oh! Agora eu me lembro! Veja a minha linda coroa rosa! Legal, não é? Uau! Eu também quero uma coroa! Certo, Kitty! Você vai me ajudar com isso! Bandana rosa? Perfeito! Vamos colocar um pouco de cola primeiro! Será uma coroa da Kitty como nenhuma outra! Cole a cabeça da Kitty na bandana! Minha ascensão ao trono de Kitty! Fique bonita, Kitty! Uau! Que lindo! Estou super pronta! Oi! Uau! Você está muito linda! Você quer dançar? É claro! Sai! Ei! Quero um lanche! Sim! Olha o que eu achei! Konichiwa! O gatinho mais fofo chegou! Oh! Tão kawaii, Neko! Vem cá, lindinho! Como se atreve a me pegar no colo? O que? O gato se tornou um galã de dorama! Uau! Ah! Está olhando pra mim? Credo! Que nojo! Nani só gosta de gatinhas! Nani? Oh! Ah! 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 Irmã! Tudo bem aí? Ah! Você precisa ir embora! O que está fazendo? Não! Pare com isso! Ah! Finalmente! Como estou, ursinho? Garota! Veja o que você fez com seu rosto! Ah! O quê? Ah! Ah! Quem manda no mundo? Espinhas! Quem manda no rosto dos nerds? Espinhas! Ah! Não! Ah! Ah! O que foi isso? Oh! É um removedor de espinhas? Muito bom! E gosmento! Ele é na cor rosa kawaii! Que arraso! Uau! Ah! O que aconteceu? Talvez eu possa aplicar em todo o meu rosto! Oh! Isso com certeza vai ajudar! Vamos lá! Faça sua mágica! Me deixe bonita! Pronto! Pronto! Vamos tirar! Uh! Espero que aquele gato goste do meu novo rosto! Oh! Quase! Ah! Não! Não estou gostando disso! Eu não estou gostando do meu rosto! Eca! Saia daqui! E agora? Oh meu Deus! Você está tão kawaii! Uh! 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 O que é isso? O quê? São melhor que você! Não! Ela gosta mais de rosa! Eu te odeio! E eu odeio mais! Ah! Ah! É só usar os dois! Vai ficar incrível! Rosa e azul são minhas cores favoritas! Um lado rosa e... Oh! Azul! Uau! Queimar! Vamos lá, garota! Queimar! Oh! O quê? Oh! Não! Oh! O quê? Um ovo? Muito bem! Vamos lá! Dizem que é hidratante! Misture, misture, misture! Os ovos ajudam no crescimento do cabelo! Vamos ver! Oh meu Deus! Está perfeito! Oh! Uau! O que você tem aí? Eu ainda não tinha terminado! Uh! Obrigada, ursinho! A trança perfeita! Tranças são tão kawaii! Esta é pra você, mas pode me dar a sua! É isso mesmo! Oh! Por que está demorando tanto? Oh! Uau! Oh meu Deus! Isso é fabuloso! Estão maravilhosa! Oh! Ei! Eu sei que você não consegue resistir a mim! Dê uma mordida crocante! Ai, que delícia! Preciso comer! Delicioso! Muito bom! Você gosta de biscoitos molhados? Mergulhe no leite primeiro! Ah! Hum! Tão bom! Hum! 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 Delicioso! Não está sujo o suficiente! Ha 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 ha! Hã? O que é isso? Oh! Oh! Hum! Oh! Bola de cabelo! E um mini gato! Que fofo! Limpe seus dentes! Virgin! Arigato! Isso fica aqui! E pasta de dente em uma escova! Tão kawaii! Vamos escovar! Precisa de uma limpeza, não? Isso! A festa acabou! Eu não vou a lugar algum! Ha! Deu seu fim! Eu vou ganhar! Cuidado, seu germe! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Eu ganhei! Muito bem! Voltemos ao trabalho! É preciso deixar os brancos! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Tudo limpo e brilhante! Ha ha! Oh meu Deus! Veja! Ha ha! Ha ha! Ai, olhe pra mim! Sou o gato mais fofo! Oh, meu coração! Nunca serei tão kawaii assim! Quero ser kawaii! O quê? Uau! Oba! Maquiagem! Oh, ele gira! Você pode me deixar legal! Um pouco de maquiagem e vamos experimentar! Oh! Vou deixar seu rosto bonito! Espero que seja bom pra pele de gatos! Pegue, pegue! Isso mesmo! Pinte! Oh! Foi muito bom! Hora do delineador! Assim! Ups! Uau! Ups! Oh! Não! Está arruinado! Oh! O quê? Oh! Sim! Isso é muito bonito! Oh! Perfeito! Oh! Sim! Pó! Legal! Quanto mais melhor! Arrasse, querida! Vamos ficar bonitas! Atchim! Oh, meu Deus! Veja, né, Cocoon! Somos tão kawaii! Mua! Miau! Estou ficando mais bonita a cada segundo! Ah! Miau! Oh! Sim! Por favor! Ah! Ah! Saboroso! Ah! Não! Veja o que eu fiz! Preciso trocar de roupa! Escolha! Me escolha! Oh! Ei! Esqueci que tinha isso! Adorei! Que jaqueta kawaii! Oh! Oh! Meu bebê! Adoro brinquedos! Também preciso disso! Oh! Hora de encolher você! Gatos não gostam de brinquedos grandes! Perfeito! Agora você será meu acessório! E você também, ursinho! Você ouviu isso? Eu gosto de ficar pendurado! Aqui! Assim! Como um tigre de verdade! Não tenho orelhas de gatinho! O que eu posso fazer? Oh! Tão macio! Oh! Isso serve! Garras! Atacar! Oh! Calma! Hum! Acho que tenho algo! Aham! Vai ser perfeito! Ah! Tão kawaii! Ah! Sou uma gatinha! Tic-toc! 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 Uh! Ah! Miau! Miau! Ah! 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 Bershon! Você está se esquecendo disso! Mas do quê? Ah! Pra onde essas setas estão apontando? Vamos ver... Oh! Calda! Não tenho calda! Ah! Pense! Pense! Ah! Pele de gatinho? Isso serve! Vamos lá, gatinho! Gatinho! Tenho que enrolar isso pra que pareça uma calda! Aham! Ou pra mim! Ah! Mas só preciso da fita e de um grampo de cabelo! Como este! Isso fica aqui! Vamos experimentar! Tomara que fique igual a calda de um gato de verdade! Amarre com firmeza! Wiggle! 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 Também tenho uma calda! Wiggle! 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 Que cheiro é esse? Cocô! Oh! Bleh! Bleh! Credo que fedor! Vamos lá! Limpo! 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 E... Oh! Estou com vontade de dançar! Esse é dos grandes! Ah! Hora disso, Cocô! Ué, me pegue se puder! Oh, pare com isso! Hora de ir pra casa! Para a lata de lixo! Uh! Ah, sim! Finalmente! Vamos passear agora, gatinho! Tá na hora de aprender a usar o pernico! Uh! Bora fazer um test drive! Isso é pra você! Aqui está! Ah, bravo! Muito bem, Neko! Uh! Não tenho patas de gatinho! Uh! Então vou fazer! Espero que dê certo! E é brilhante! Aê! Uh! Hum! Vamos fazer castelos! Oh! Que legal! Uh! A sensação é incrível! Eu poderia fazer isso o dia todo! Uau! Vamos lá! Hã? Miau! Minhas patas! Agora vou ter que usar meias! Hum! Hum! Ah! Oh, meu Deus! Isso não é bom! Tesoura! Ok! Vamos lá! Oh! Ah! Hum! Oh! Muito melhor agora! Oh! Hahaha! Viva! Ah! Miau! Miau! Te peguei! Ai! Ai! Miau! Miau! Ai! Oh! Oh! Posso usar isso! A vingança será doce! É só esperar! Ua! Hahaha! Adorei! Não! Me solta! Não é culpa minha! Lindo! Vamos adicionar este aqui! E isto! Pronto! Oh! Pronta para a passarela! Miau! Não ficou um arraso! Miau! Tão kawaii! Certo, Bershon? Sim! Amei! Hora de ir pra escola! Oh! A escola! Vou colocar isso aqui! Ah! Ah! Oh! Você vem comigo! Vamos lá! Aê! Mais um passeio! Pra onde estamos indo desta vez? Pra escola! Cheguei, amores! Estou pronta pra arrasar! Ah, meu Deus! Quem é aquela? Miau! Senpai! Entediado! Oh! Minha nossa! Estou indo, meu bem! Uau! Ah, uau! Ela está vindo! Ai, kawaii! Ups! Vamos dar uma olhada! É ela! Ah, sim! Sou eu! Seu gatinho! Miau! Me dê um beijo! Eu adoraria! Ah! Ah! Ai, sou tão azarado! Ele fica chuta sujinho! Foi um acidente! Agora sim! Onde eu estou? Ah! Apertou o bumbum! Ah! Vou te ajudar! Uh! Ah! Obrigado! Você sabe onde está meu Pikachu? Vamos procurar! Espere! O Pikachu está aqui! Ninguém se importa! Oh! Que crueldade! Ah! Ah não! Você está ferido! Pobrezinho! Eca! Já para o hospital! Vou te salvar, Pica! Tesoura, por favor! Vai ficar tudo bem em um piscar de olhos! Oh! Veja isto! Este está mais profundo! Quem poderia imaginar que isso estava dentro de você? Oh! Pica! Vou vomitar! Quase! Uau! O que será essa coisa? Estranho! Pica! Ah não! Não desista agora! Pica! Apenas espere! Pronto! Pica! 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 Oh! Você está vivo! Achei que tinha te perdido para sempre! Obrigado, Pica! Oh! Tão brilhante! Espere! Oh! É uma carta! Como faço para ativar? Pikachu! Oh! É um plano! Eu preciso fazer isso para me transformar no Pikachu! Cuidar da pele! Minha pele está tão ruim! Preciso superar a tristeza! Minha língua ficou presa! Sério? Bem... Tchauzinho, espinhas! Oh! Foi mal! As luzes! Está tão escuro! Oh! O que é isso? Uma máscara brilhante Pokémon? Vou experimentar isso! As luzes voltaram! Espere! Não! Não! Por favor! A máscara quer me comer! Oh! Faz cócegas! Está entrando na minha pele! São as minhas espinhas? Que máscara estranha! Oh! Estou brilhando! Oh! O que aconteceu? Sobe essas espinhas estão uma belezinha! A limpeza de pele está feita! Meu cabelo! Pica! Pica! É tão ruim! Que maldade, Pica! Isso é neve! Dê um pouco de condicionador pra essa garota! Muito engraçado, Pica! Ah! Você encontrou o meu esconderijo! Ah! Um bolo! Hora de voltar pra cozinha! Deixa eu pegar esse bolo! E onde você tá indo? Hmm! Tive uma ideia! Posso usar isso como uma tintura de cabelo! Espero que encha a tigela inteira! Missão cumprida! Agora vamos à cor! Amarelo é lindo, não é? Aqui está! Apenas algumas gotas já bastam! Aposto que você nunca viu chantilly assim! Agora o que devo fazer? Uau! Vamos misturar tudo! Oh! Fofinho! Fica! Se importa se eu der uma ajudinha? Oh! Obrigada, Pikachu! Veja todo esse brilho! Veja como tudo está ficando amarelo! Finalmente está pronto! Ah! Ah! Isso é bom! Não posso esquecer das pontas! Esse material com certeza é rico! Tão cremoso! Eu deveria usar essas coisas com mais frequência! Chegou a hora de usar ar quente, baby! Oh! Legal! Tem algo acontecendo por aqui! Bem, Pica! O que você acha do meu novo visual? Bonito, né? Se importa se eu pegar isso emprestado? Preciso apenas puxar este fio! Veja como ele vai! Uau! Tão bonito! Tão bonito! Ele deve se encaixar perfeitamente! Highlights fofos! Tão sedoso! O que você acha, Pica? Eu gosto muito de amarelo! Pica, Pica! Pica, você é tão brilhante! Quem está aí? Eu também quero um Pikachu! Oi, Barbie! Você sabia que o Salão de Beleza existe? Mostre toda a sua beleza, garota! Oh! Não tenha mínima dúvida! Oh, sim! Bem-vinda ao nosso Salão de Beleza! Agora sente e relaxe! Quero o mesmo de sempre, por favor! Só vou aparar as pontinhas! Ei! Não parece ser pouco! Garota! Isso combina mais com você! Agora você precisa se bronzear! O que está acontecendo? Ei! Está frio! O bronzeado é muito amarelo! Espere! O que está acontecendo? Fique quietinha, ok? Você saberá tudo em breve! Viu? Você está adorável! Aqui está! Algumas roupas novas! Basta recortar! E imediatamente, você terá uma roupa totalmente nova! Um pouco apertada! Bem, o que você acha? Bem diferente, certo? Você está linda, Barbie! Pica, Pica! Tão linda! Obrigada, Pica! Ah, vocês ficam tão fofos juntos! Onde ela foi? Oh! Agora ela está com o papai! Eles parecem tão fofos! Assim poderíamos ter sido nós! Quem jogou isso? Pica, Pica! Pare de chorar e mãos à obra! Oh, sério? O que é isso? Me deu um pouco de amor! Peguei! Um coração para substituir o meu coração partido! Será que algum dia encontrarei o amor? Oh! O que está acontecendo aqui? Meu coração está crescendo! Não há mais tempo para chorar! Tenho que dar um jeito nessa cara inchada! Começando com a base certa! Combina perfeitamente, não é? Obrigada, Esponja de Coração! Oh, Pica! Precisa disso? Oh, obrigada! Oh, é melhor começar pelos olhos! Sou apenas tudo sobre amarelo nos dias de hoje! Pronto! Próximo! Aqui! Obrigada! Um estêncil pode fazer maravilhas! Você concorda? Quase pronto! 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 Parece incrível, certo? Hum! Tive uma ideia! Pica! Vem aqui, Pikachu! Pronto! Gêmeos! Somos sim! Oh, meu querido coelhinho! Oh, meu querido coelhinho! Você parece realmente legal! Oh, você beija tão bem, baby! Ah, não me faça corar! Oh, uau! Que cheiro é esse? Hum, uau! Eu não quero queimado demais! Vou dar uma mordida! Ah, olha que fofo! Adeus, dieta! Hum, tão gostoso! Preciso ter as minhas orelhas escaldantes pra que eu possa fazer uma dessas! Preciso das minhas meias pra isso! Pica-pica! Mas espere! Elas precisam ser recheadas! Aprendi isso com os hamsters! Só mais um pouco... E... Pica! Incrível! Agora preciso de um pouco de calor! Oh! Sim! É isso! Pica-pica! Uau! Esse é o ajuste certo! Aí, perfeito! Oh, me deixe consertar isso! Eu quero que eles se pareçam com os do Pica! Esse ângulo certo! Pronto! Olha como ficaram fofas! Vou experimentar! Lá de cima, vem o cheirinho quentinho! Uma mordidinha! Os dentes do Pica tornam tudo mais fácil de morder! Isso é tão gostoso! Incrível! Como o bolo veio parar aqui? Eu sou tão desajeitada! Mas que importa! É gostoso demais para cuidar! Hum, 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 hum! Ai, olha essa bagunça! É melhor eu trocar de roupa! Tão nojento! Sai de perto de mim! Pica! Isso é muito ruim! Preciso encontrar algo para vestir! Será que tem alguma coisa limpa aqui? Oh! Oh! Tudo está sujo! Por que eu tive que pular o dia de lavanderia? Eu não tenho nada para vestir! Oh! Não há esperança! Vamos fazer algumas atuações de Bollywood aqui! Olha onde ela vai! Oh, coitada! Sim! Vamos ajudá-la com o seu estilo! Pica-pica! Uau! Quem esperaria isso? Pica-pica! Oh! Preciso tomar banho! O quê? Não! Essa esponja está desmanchada! Oh! E se eu... Fizer uma reciclagem inteligente? Oh! Tão lindo! Agora estamos conversando! E aí? Pronto! Oh! Por favor, não me machuque! Oh! Peguei! Parece um rabo! Aham! Aí está! Como balança! Olha o rabo, Pica! Oh, não! Onde estou? Estou dentro da pokebola! Oh! O que é isso? Oh! Alguém está ligando! Ah! Vou atender! Pikachu! Você está com ela? Ah, meu Deus! Pica-pica! Eu vou atrás de você! Pica-pica! Está quase na hora do Crush chegar! Que luz é essa? Outra pokebola? Criador de unhas 2000? Ah, não preciso disso! Minhas unhas são... Oh! Oh! Eca! Como elas ficaram tão ruins? Afinal, preciso de você! Nail Maker 2000, escolho você! Uau! Veja isso! É lindo! Por favor, seja gentil! Ok! Vou escolher algo aqui! Hmm... Desenhos diferentes! Ah! Uau! Preciso disso! Me dê! Oh! O Pica está nas minhas unhas! Mas não basta ter apenas um! Assim! Oh! Mais, mais! Veja este! O conjunto perfeito! Fabuloso! Ah, não! Meu tempo está quase acabando! Pica! Me tire daqui! Ah! Uma saída! Quase! Ah! Finalmente consegui! Ai! O que foi isso? Pica! Oh, Pica! Sinto muito! Só me restam cinco minutos! Onde eu coloco você? Vou te salvar! Pica! Pica! Você está bem? Pica! Oh! Estou tão feliz porque você está bem! Na verdade, você ficaria muito bem ali! Com um pouco de tinta branca, podemos transformar isso em algo novo! Agora é só espalhar um pouco! Ok! Estamos na metade! Já está começando a parecer familiar? Você vai descobrir em breve! Tadã! Parece bom! Mas onde está a Barbie? Ei! Estou aqui! Oh! Obrigada, Barbie! Não posso esquecer a linha preta! Suave e reta agora! E por último, mas não menos importante, o grande botão preto! Aham! Pronto! Você está pronto para entrar aqui? O tempo está quase acabando! Corra! Entre! Só mais alguns ajustes aqui! Onde está meu Pikachu? Procurando por mim? Pica! Vem com o papai! Pica! Uau! Este carinha é pra você! Uau! Você é tão bonita! Espere! Também tenho algo pra você! Aham! Acho que combina com você, né? Aham! Aham! Eu também amo você! Pica! Oh, Pica! Esquisitões! Caramba! Eu arraso demais! Yeah! O que é isso? Você é tão engraçado! Você está com alguma coisa no seu rosto! É! O que você está fazendo? Aham! Aham! O quê? O quê? Eu poderia passar o dia olhando pra você! Ah não! Eu estou horrível! Hora de espremer essas monstrinhas! Tão gostosinho! Sério mesmo! Full control mode! Ótima ideia! Uau! Uma máscara facial! De acordo com as instruções, vai levar uns cinco minutos! Estou empolgada! Uhul! Está pronta! Será que funcionou? Não acredito! Minhas espinhas estão saindo! Ih! Adeus, minhas amigas! Ah! O quê? Ah não! Ah! Ah! Eu não desisto fácil! Sabia que esses adesivos seriam úteis algum dia! Tão fofo! Uau! Mas e esse cabelo? Esse cabelo me deixa triste! Espere aí! A gente quer um cabelo colorido! Ah! De repente eu tive uma ótima ideia! Ah! Chegou de doces! Passam filas minhas balas deliciosas! Nós temos uma missão! Deixar o mundo mais colorido! Eu vi esse truque no TikTok! Vamos ver se funciona mesmo! Parece mágica! Caramba! Tão colorido! Vamos testar! Uau! É muito divertido! Eu nunca mais vou compartilhar meus doces com ninguém! Eu posso colocar isso na minha coleção de artes! Uau! Ficou tão legal! Ups! Ai não! Meu jeans favorito! Ups! Que desastre! Alguém me ajuda! Isso! Vem cá! Não ficou ruim! Acho que pode virar uma saia legal! Se a Cinderela fez um vestido de cortina, eu consigo fazer uma saia! Vai ficar fabuloso! Giro mágico! Uau! Tá tão incrível! Não tô acreditando! T 10! T 11! E aí